forte, lazer e juventude da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando a presença. A presidência, nos termos do parágrafo I, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Na primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão de votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, nós temos o projeto de lei nº 3.560, de 2022, em turno único, em primeiro turno, de autoria do deputado Celinho Citrocel, que dispõe sobre o incentivo à prática de corridas de rua no Estado. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. A proposição e análise dispõe sobre o incentivo à prática de corridas de rua no Estado. A prática da corrida de rua, além de trazer diversos benefícios, como aumento de condicionamento físico, fortalecimento muscular, prevenção de obesidade e de outras doenças, é uma modalidade esportiva que não demanda gastos elevados de seus praticantes, nem para a provisão de estruturas adequadas para a sua prática. É, portanto, um esporte democrático que, de baixo custo e muito benéfico aos seus praticantes. Tendo em vista os citados benefícios da prática de corrida de rua, entendemos que a proposição em questão deve prosperar. Somos favoráveis, portanto, à sua aprovação. Conclusão, diante do exposto pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.560, de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Na segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 920, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Dorgal Andrada, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Pinheiros, com sede no município de Cristiano Altoni. Sou o relator da matéria e opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, que será pelo processo nominal. Como vota o deputado João Júnior? Só por favor, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar? Favorável, presidente. Também favorável ao projeto. Aprovado o projeto. Temos também, sobre a mesa, vários requerimentos. O 4.589, 4.604, 4.871, 4.886 e 4.889, de 2023. 4.886, a 4.889, de 2023. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimentos, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude, deputado que subscreve, requer vossa senhoria, nos termos dos termos regimentais, que seja realizada audiência de convidados para entrega dos votos de congratulações referentes aos requerimentos 12.360 e 4.589, de 2023. 1º de dezembro de 2023. Deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Neste momento, indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Prezado deputado Fábio Avelar. Prezado deputado João Júnior. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Prezado deputado João Júnior.